A partir de hoje já é possível registrar o desligamento e a demissão do trabalhador pelo E-Social. Para demissões a partir de hoje, o empregador deve registrar o desligamento, imprimir o termo de rescisão e o documento de arrecadação com os valores do FGTS. Já para demissões entre 1º de outubro do ano passado e ontem, o empregador deverá informar apenas o motivo e a data do desligamento. Atualmente o E-Social conta com mais de 1 milhão e 400 mil empregadores cadastrados.